Felios together! Vocês pediram o ranking de pneus e lá vai! É lógico que eu montei isso aqui antes, né? Que é um esboço que eu vou usar porque senão vai ficar tudo torto, a letra já não facilita muito, mas fica tranquilo. Eu vou ler cada um aqui e você vai se entender ao longo do vídeo. Mas antes, se o seu computador trava, ele insiste, né? HFW Informática vai resolver pra você, filho, o contato tá aqui embaixo, o site, o telefone. Vai lá que é confiança máxima. Você tá ligado, né? E se você quer fazer o controle da sua moto, carro, imóvel, negócio luxo, Multicons tá aí pra te ajudar também. Contato, site, WhatsApp, tem o 0800, tudo aqui na descrição, você sabe, né? Tem o se inscrever ali, sinaleta, tal, 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 clica na setinha. Geralmente vai dever fazer um texto bem luxo, eu falho nisso, aí tem os meus parceiros. Beleza? Então, fala aí. Ó, lembrando de novo que é a minha opinião aqui, certo? Então, eu não posso falar daquilo que eu não usei, do que não tem no Brasil, então não adianta. Então, não é engenheiro, não, é feedback meu com a minha moto que eu coloquei, mesa suspensão, aquele acerto que eu gosto, tal. Beleza? Muito bom. Cinco marcas. Pirelli, Michelin, Metzeler, do Lop e Bridgestone. Ah, eu uso um pneu que não tá aqui, eu sinto muito. Deveria estar aqui. Tá? Não. É o chefe. Bom, ó, ó, seguinte, aqui em cima, eu coloquei o extremo, a performance máxima, o luxo do luxo, virar tempo, sem se preocupar com nada, pneu mamãe. Beleza? E esses aqui estão em azul, ó. Por quê? Porque não tem. Então, logo, eu não posso falar. Mas se você tá em Portugal, ó, Japão, Estados Unidos, ao longo do mundo, você pode ter esses pneus aqui. Então, o Bridgestone, por exemplo, você tem o Baltax Racing, que é o CR11 e o R11. Esses pneus não tem aqui. Deve ser um luxo, não sei. Logo, não posso falar sobre eles. Nunca testei, não tem como falar. Beleza? O do Mop, você tem o Sportmax GPA Pro, Q1, Q2, Q3, Q4, que é pra track day. O Sportmax Alpha Q1, também não tem aqui. Então, eu não posso falar. Mas isso aqui é compatível a exemplo, SC1, SC2, SC3, K1, K2, K3, lá, 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 lá. Mas não tem aqui, então eu não posso falar. Tem, por exemplo, o próprio Ama Superbyte, os caras andam com o Boom Hop, né? Então, Ama, tô antigo, e o Moto América, tal, então tem um Op, né? Etc. Tá? Michelin, seria o Power Performance Cup. O de pista. Não tem aqui. Então, esquece. Sleek, eu também não vou falar, porque Sleek, também é um uso campeonato, bem restrito. E a minha experiência com Sleek, foi um Conte Ataque da Continental, que era um pneu muito duro, mas, pra quem quer ficar andando bastante, vai bem. E o Complicar, que também é um pneu mais voltado pra track day, onde você tem que acertar muito bem a calibragem, o trabalho de suspensão também, porque o pneu Sleek, como ele não tem os sucos dos pneus que a gente tá acostumado, nossos pneus, eles dobram assim, né? Faz esse tipo de trabalho, e isso aumenta o contato da borracha, dá aquela sensação luxo. O Sleek, ele trabalha assim, Então, se você não tem um acerto fino, com calibragem, suspensão, temperatura, você tá ferrado. Então, ele precisa de um, de um pelionésimo a mais. Eu não, e como eu te falei, eu só testei esses dois, não andei com o Pirelli Sleek, não andei com o, tem um SL, que é o Hashtag Sleek, também não andei. Então, não adianta falar de Sleek, beleza? Vamos pro que a gente tá acostumado, que a gente já viu. O METZ0, o Racetech, que é o K1, K2, K3, o SuperCorse SC, que tem o SC0, que é um pneu que a gente usa pra SuperPoly, por exemplo, que é um pneu bom pra 5 voltas, e é o melhor tempo da sua vida, e já era o pneu, ele derrete muito rápido, ele evapora. Mas, pra virar tempo, é o melhor tempo. O SC1, que você tá acostumado, você anda no seu Takdei, etc, e tal, que é a mamãe da mamãe, né? O SCX, que é uma combinação entre SC1 e SC2, pneu muito bom também, que a gente tava usando bastante nas corridas da Animal. O SC2, que também é fantástico. O SC3, que eu nunca usei nas corridas do SC3, aí quem usa mais é o pessoal das 400, das 300 e tal, que é um pneu muito bom também, e a gente pode colocar ele quase lá com o Q3. Quando a gente veio pro Recitec, o K1, K2, eu já fiz um vídeo explicando, e comparando ele com o Super Corsa, é bem antigo, e a grande diferença deles, tá em relação aos sucos. Eu vou fazer aqui embaixo o desenho, pra cá. Então, o Super Corsa, você tem um suco que sai assim, aí uma emendinha, e faz isso aqui, né? Aí aqui, aqui, e faz isso aqui, certo? O Recitec, você tem isso aqui, e, peraí, isso aqui, e isso aqui, assim, ó. É isso aqui, e isso aqui, assim, ó. Você não tem justamente essa emenda aqui, ó. Certo? Essa emendinha aqui, ó, que tem aqui no Corsa. E isso faz a grande diferença entre os pneus. Verdade que o Recitec foi um pneu usado no Ades of Man, né? Irland's, Irish, que é um pneu road racing, então ele tem um desenvolvimento muito luxo pra corrida de rua, tá? O SuperCorce, o SC1, o SC2, tem uma carcaça um pouco mais maleável, sim, tá? Então ele é um pneu que, ele aceita muito erro, exemplo, ele salva todo mundo. Então às vezes você vê nos vídeos lá, nossa, você viu o profissional? Que pegada! Como ele fez isso, o pneu? 98% dos caras que ele salva, é o pneu. O cara tava lá, ali já tava boneco, e veio, tá? Então, isso aqui é de outro level, e isso aqui também é de outro level. Só que por não ter essa diferença aqui, então ele dobra um pouco menos que o SuperCorce, e essa sensação de dobrar um pouco menos, dá aquela, aquele feedback de ser um pouco mais duro, e aí uma galera não gosta muito. Só que isso aqui de dobrar menos, faz esse pneu durar um pouco mais. Então, de repente, se você usava o SuperCorce, três baterias, você vai usar cinco baterias, o Metzeler aí tranquilo, um K1, por exemplo, que é compatível ao SC1, tá? Então, eu gosto muito desses dois pneus aqui, aliás, pro meu bolso, eu correria com esses dois pneus aqui muito mais, porque eu tenho o mesmo, putz, se eu tomar, não é nem um segundo disso aqui, do SC1 e SC2, só que eu tenho uma durabilidade a mais. Se tivesse mais voltas na corrida, por exemplo, isso aqui ia fazer bastante a diferença. Então, eu gosto muito, e aliás, esse aqui, o K1 e o K2, eu já usei na rua também, a ZX6, quem lembra? Durou 1.800 quilômetros, se eu não me engano, mas cara, 1.800 quilômetros de puro prazer. Então, é um pneu bacana, que eu gosto bastante. Mas aí, quando você tem pro SC1, SC2, SCX, é o extremo do extremo, o meu melhor tempo no Superbike, 42, 6, 16, veio numa combinação SC1, SC1 traseiro, então, dia inteiro e traseiro, tudo SC1, foi onde veio o melhor tempo. A gente, 12 voltas, irmão, e o pneu já dá pra fazer só mais um treino de sexta-feira, ele já, então, quando você tá naquele ritmo, o pneu vai embora. Nas milenta, então, não preciso nem falar, mas nas seiscentas, então, se nas seiscentas já acaba, eu imagino na mil, na mil, no final da corrida, você já tá numa treta boa, a moto muda bastante, aí precisa ter um bom setup de suspas, porque vai embora. Tanto é que na minha ZX10, depois que eu coloquei o amortisseurador traseiro, eu consegui fazer o K3, aquela diferença de calibragem, que eu fiz duas, e o amortisseurador traseiro, eu dupliquei o que ele tava rodando, rodou seiscentos e põe os centos, o último agora eu troquei com um e quatrocentos, na traseira da ZX10, só pra você ter uma ideia, tá? Bom, então, aqui é o luxo do luxo, e aqui, pra mim também é o luxo do luxo, tá? Como você achar mais esse aqui, porque no SC3, por exemplo, você vai achar medidas da Ninja 400, da R3, usem 140, tá? No campeonato se usa o 140, vai ficar fantástico, apesar de ser a Ninja 400, a Duke, por exemplo, pra 150, eita, põe o 140, não inventa dos 160, porque você não vai aproveitar o todo o pneu, ele vai fazer um ombro a mais aqui, e ele vai te derrubar, porque você acha que tá com o maior o pneu, aí você fala, nossa, fui pro solo e nem chegou no final, mas não vai chegar no final, porque não tem como, é muito mais do que o projeto da moto, e o 140, como você tá acostumado com o Rosso 2, que é o que vem nela, que é um pneu assim, quando você faz um pneu assim, você ganha outra moto, e fora o grip, então, podem usar aí, vocês vão achar esse C3 luxo, tá, então isso aqui, pista, pegada máxima, não se preocupar, acelerar torto, e tal, é o que tem de melhor aqui hoje, é o Metzeler, e o Pirelli, beleza, sendo que o Pirelli, eu virei o melhor tempo, e o Metzeler, eu gosto mais por causa do bolso, certo, tá, vamos passar uma linha aqui, que a gente já zerou isso aqui, agora a gente vai falar, de pneus que, a gente usa na rua, na rua, eu coloquei uma sequência aqui, que é o seguinte, Supercorsa SP, né, São Paulo, Power Cup 2, Racetech, RRK3, que é o mesmo K3, que tá aqui, esse K3, ele é tanto compatível com o SC3, só que é mais duro, compatível com o SP, só que mais mole com o SP, um pouco, é, puta que, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá, se você pegar na mão, até o pneu é mais pesado que o SP, eu vou colocar grifo no grifo, o Drag Max da Dunlop, não temos, não tenho o que falar, não dá pra falar, se você tem aí, pode ser um bom pneu, tivemos o RS10 da Bridgestone, vinha na esradeira, quando eu fiz a do Doca lá, o teste, do Alcatio Gueda, é nóis, tava com esse pneu, um pneu muito bom, dura bem, é o mais duro de todos eles aqui, sim, confesso, a medida é a mais antiguinha, 690, 55 lá lá lá, aqui já tem um 60, aqui tem um 60, tal, é, mas é um pneu bom, pneu bem bom, na 10 também vinha, na 10X10 também vinha com a S10, tal, um pneu bem bacana, e durava bem, dava uma boa performance, perdendo o PCS3 aqui, com certeza, tá, mas na durabilidade, é, esse aqui, esse ainda mais, que esse aqui, só que esse aqui, bem interessante, tá, mas não tem mais o RS10, e eu coloquei o RS11, que é a evolução do 10, não temos aqui, não chegou, não vi, então já vou tirar fora, que é esse sim, poderia ser um grifo aqui, pra gente brincar com esses três, tá, mas não tenho, então eu não posso falar aquilo que eu não tenho, então, ficando o RS10, mas aí eu já vou tirar ele fora, porque você não acha mais também, só no original que vem da moto, mas ele perde pra esses três aqui, bom, vamos falar desses perios aqui, isso aqui é pra rua, filhos, por quê? Porque aqui a carcaça foi projetada pra isso, certo, então ela aguenta mais, as diferenças do asfalto, a composição do pneu, parte de silica, é, muito mais do que o SC1, por exemplo, que é carbono negro, e pra ficar mais fácil, aqui tem a silica e lateral carbono negro, né, aí os outros de pista, tudo carbono negro e tal, vamos falar numa ligagem fácil, a silica é como se fosse uma camada, na verdade ela é, né, mas vamos lá, ela ajuda a diminuir a temperatura do pneu, isso dá longevidade, faz a moto ficar mais econômica também, faz a durabilidade do pneu aumentar, e isso é bom pro seu bolso, e ele é pensado pro uso rua, onde você tem diferenças de temperatura de asfalto, inclusive, e numa temperatura mais abaixo, ele vai funcionar bem também, tá, então é um pneu que precisa de menos processo pra funcionar legal, esquentar menos, beleza, acho que ficou fácil aí, é bem raso o que eu tô falando, mas dá pra você entender, e um pneu que não tem a silica, por exemplo, é um pneu que, ele é muito mais maleável, muito mais molinho, é, tá pronto pro grifo, só que você precisa esquentar ele, né, a gente deixa lá no cobertor no mínimo 30 minutos, só que aí o pneu é, ele copia tudo, sabe aquele, tinha um negócio que você colocava a cara nos preguinhos assim, fazia a sua cara assim, vai, muitas vezes é bem antigo, né, mas é um negócio que, meu, é aqui ó, nossa, nossa, sabe tudo, pega até a espinha do asfalto, só que não dura nada, se você pegar uma tartaruga forte, ele abre no meio, então, por isso que esses pneus são pra rua, Supercorsa SP, são as borrachas do SC, porém numa carcaça mais estruturada pra rua, em algum momento, é, você vai precisar disso, Power Cup 2, a mesma coisa, o Racetech RRK3, a mesma coisa, sendo que a linha K, é uma linha já pensada no road racing, beleza, tá, a diferença desses dois aqui, também tem o mesmo processo dos sucos, tá, então a sensação que você vai ter, que talvez o K3 seja um pouco mais durinho, mas eu prefiro, já tô no meu terceiro K3, na ZX10, por exemplo, pra mim ele dura mais que o SP, só que o SP, ainda assim, vai ser um feeling, pra quem não gosta de se preocupar com o pneu, mas aqui, ó, eu tô falando um negócio aqui, que é luxo máximo, tá, mas o SP, ele ainda é mais mamãe, e eu gosto mais do K3, Power Cup 2, é aquele pneu que eu testei também, onde a durabilidade é muito maior que a dos dois aqui, então quem pensa em durabilidade com grip luxo, Power Cup 2, é a opção do momento, porque, se você fizer a RL3, lá, pensa o pneu, quanto dura, ele vai durar mais, na minha ZX6, durou 3.500 km, antes de chegar no TWI, e o K2, o K1, por exemplo, durou 1.800 km, ah, mas e o K3, não testei, mas não ia, ia chegar lá nos seus 2,5, tá, máximo, então o Power Cup dura mais, e o Power Cup tem um negócio, ele dura mais, mas eu cheguei até o seguinte, ó, se você pegar, ele tem os sucos dele lá, aqueles papapapá, papapá, acabou, e tudo borrachado, aí tem até os pontinhos, é, de marcação slick, só que assim, ele é bem profundo o TWI, e aí você vê que tem uma camada, aí tem até, entre essas duas camadas aqui, tem um tracinho aqui, nela assim, né, e aí o TWI aqui, quando ele chega, passa essa camada, fica rente aqui, é, e aí o TWI, tem gente que gosta de abusar, e até lá, fica outro pneu, tá, escorrega bastante, e aí ele fica muito samba-lelê, então, eu terminei ele, com 3.500, um pouco antes do TWI, quase rente esse tracinho, aqui, que é o tracinho que fica rente aqui, quem já viu o pneu na mão, vai entender o que eu tô falando, então, pô, se você for até acabar tudo, vai dar, se você sobreviver, dá bastante, mas, eu não gosto disso, porque daí já tá, correndo risco de explodir, sim, então ali, na margem boa, ele dura, é, luxuosamente, beleza, então assim, durabilidade, com gripe fantástico, gripe fantástico, sem se preocupar, um intermediário, entre esses dois aqui, beleza, é isso que eu tenho pra falar pra vocês, quando eu fui pra pista, em Capo Ava, por exemplo, eu não tenho curvas, é, tão fortes assim, então eu virei 1,30, com o Cup 2, tudo bem, quando eu fui com o SC, SC, eu virei 1,29, daria pra virar 1,29, com o Cup 2, porque a diferença eu senti no Cup, quando eu fui pra Interlagos, que eu fiz um traque dele lá de Cup, então não sei o que, veio 1,46, sem inventar muita coisa, mas você já sente o seguinte, no Cup, ele tem aquele ressaltinho aqui, que dá aquela, é, um aviso, de tipo, ó, chegou no limite, daqui pra cá vai escorregar, então é muito bom pra quem souber usar isso, é um, é um super aviso, só que, às vezes, você olha no pneu, você fala, não, tem isso aqui, mas isso aqui, e aí você confia nisso, é lona, então, o Cup 2, que não é um pneu de pista, projetado parece de rua, mas funciona muito bem na pista, você vai ter que, é, tardar mais, o, a, o traço de entrada, porque se você fechar antes, você vai ter que ser espalhado, aí por exemplo, você tá no Supercorsa, você vai fechar antes, você fala, putz, preciso trazer mais, você traz mais, o Supercorsa vem, ele vem até onde vem, e de repente, ele vai escapar, e vai embora, mas ele ainda veio o pelinho, esse pelinho não tem no 2, então ele para aqui, então você tem que, tardar um pouco mais, para fazer o traço certinho, você precisa fazer o traço certo, em curvas de raio longo, por exemplo, é, uma entrada do lago, uma entrada do laranja, foi onde eu mais senti, que, necessita, porque é uma frenagem, boa do lago, tem aquela curva, onim V, e laranja, também você faz um V dentro dela, então foi nisso que eu senti, a dianteira, tá, mas, é isso aqui que eu posso falar, então isso aqui para a rua, é o luxo do luxo, é o que tem que ir melhor, para você não se preocupar com nada, lembrando que todos esses pneus aqui, eles só funcionam quente, e eles esquentam muito rápido também, questão de 20 minutos aí, está todo mundo pronto, certo, aí você vai ver bem quentinho, bem, bem macio, se você usar isso aqui, saindo de casa, dando mão, você vai cair com todos eles, porque parece que tem um carro na caixa, não funciona, é um pneu que só funciona quente, por isso que não são pneus apropriados, para chuva, e por isso que quando você lê, na descrição do pneu, bom para chuva, já esquece, ser racing com ele, então, lendo a descrição, durabilidade, bom para chuva, esquece de inventar qualquer coisa ali, porque não tem, é um pneu que, ele tem que ser bom para tudo, é um pneu pato, não é um pneu que é projetado para isso, entendeu, por isso, já é um ponto bem bacana, de você se atentar, então, aqui, é isso aí, vou passar uma linha também, e aí fica, aqui na durabilidade, todos eles, vai ter a mesma performance para você, mas, vamos supor que você é um cara, que tem um feeling bom, durabilidade, tá, é, sem pensar em nada, e o meio termo desses dois aqui, que é o Hacetech K3, maravilha, então, o supercorso é sem pensar em nada, que eu falo, é, que ele segura a bronca, e aqui também vai, mas aqui seria um meio termo desses dois aqui, mais ou menos, tá bom, beleza, a linha de baixo, é a linha que ficou caro para você, isso aqui, mas você ainda quer fazer uma performance, é uma performance miserable, certo, é uma performance que dói o bolso, porque eu sei que isso aqui dói, dói, dói o bolso, dói caraca, não tem, não tem como eu falar aqui não, o perro derrete, né, caraco, uma das coisas que eu mais estou sentindo nas EX10 é o bolso, velho, eu fico imaginando na pista, eu falo, nossa, não dá, não dá, porque vai embora, é, é cassino, então, é, cara, tá ficando caro isso aqui para mim, às vezes eu ando muito em linha reta ainda, mas eu gosto de chegar naquela ser rosa aí, né, então, eu preciso de um negócio mais ou menos, tá, o BRITX não tem o S22, eu coloquei ele aqui nessa linha, mas ele está mais para essa linha aqui, na minha opinião, é esse, ah, não, não quero, não quero, tá, aí você, então, mas aí, olha aqui que fita, tá, eu não quero, mas se você for, e eu falei que é minha opinião, então não vale, mas eu vou falar, vai, eu vi vários negócios de gringo, o M9 se superando, superando esse pneu aqui, e superando esse pneu aqui também, cara, ah, esquece, eu vou na minha opinião, não, não também, tá, tá, o M9RR é um pneu que ele é, um racetech com os tracinhos aqui na lateral, é, é, eu acho que ele é original da S1000, a, a S1000RR, tá, é um pneu bom, é, é, mas, putz, cara, eu, te falo, o Power GT, que também é um, um Power Cup, eu acho, eu gosto mais do grip dele, do que o M9RR, eu andei com a BMW, com esse pneu aqui, tá, em Capuaba, e, dá pra fazer, é legal, tal, Valdomiro, mas assim, eu gosto mais do Power GT, que o Power GT, ele é um, é, um lance do RS, e o RS, eu usei até na primeira etapa, em Interlagos e Duquinha, então, cara, eu gosto muito, então, é um pneu bem bacana aqui, mas é um pneu legal, só que aí, desses dois aqui, eu prefiro o Rosso Corsa 2, tá, eu andei recentemente, com a Panigale de Super Corsa, SP, e a Street Fighter de Rosso Corsa 2, certo, não misturem Rosso 2 com Rosso Corsa 2, tem um Corsa no meio, Corsa, de Corsa, de corrida, Corsa, lateral de Super Corsa, beleza, tá, muito bem, eu achei o pneu fantástico, fantástico mesmo, achei que é o luxinho, e eu achei ele melhor, que inclusive o Power GT, o M9RR, esse aqui, então, bom, eu achei muito melhor, esse up, nós vamos ter, que é o Rosso Corsa 4, que é o pneu que acabou de chegar, eu queria ter muito testado, aliás, pessoal da Pirelli, é, together, vamos aí, vamos aí, tô ligado, cara, tudo que eu vi lá fora, de review gringo, e, não é a tua opinião, calma, review gringo é piloto, piloto vai lá, e dá o feedback, não tem suco de laranja não, para o fabricante, ele fala, ó, é aqui, é aqui e tal, então, tanto é que, como que se desenvolve pneus, filhos? Tem angeliê, lalalalalala, depois, para quem vai? Moto GP, WSBK, BSP, lalalala, Superbike, sei lá, mas é o piloto, ó, funcionou assim, funcionou assim, nessa temperatura não deu, nessa calibragem não deu, a cracaça assim, tem que ser assim, etc, 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 porque o segundo passo é, é do piloto, vi de Jorge Lourenço pedindo um banco melhor, vi de Scott Redding pedindo para aumentar 3 cm da balança da BMW, então, assim, piloto é o que vai dar o, o, a lapidada no pneu final, então, o Rosso Corsa 4, de tudo que eu vi, malandro, que pneu, e esse pneu que é o Rosso Corsa 4, hoje, ele dá um cacete no Power GT, no M9RR, e no S22, então, a gente tem essa opção aqui, que é fantástica, para quem estava com o Super Corsa SP, quer dar uma economizada, mas vai se surpreender, eu peguei na mão, ele é mais leve, fica meio, não sei o que só está querendo, é mais leve, que o K3, quando eu peguei na mão, você acredita? Pode acreditar, porque eu peguei os dois na mão, falei, não é possível, mas eu fui no K3, de teimosia, mas, cara, é fantástico, então, Rosso Corsa 4, hoje, é o pneu, da Performance Miserable, o que significa isso? Calma, filho, é que, já, não está aguentando mais o Super Corsa, esse pneu aqui, quer um pouquinho mais, sem perder aquilo, e eu vou te falar, que às vezes, dá, é, um segundo, um segundo e meio, dois segundos, tá? Sério, então, pode ficar tranquilo com o Rosso Corsa 4, então, na minha opinião, aqui embaixo, esse aqui, vem em primeiro lugar, é, eu ficaria ainda, aí, primeiro lugar, Rosso Corsa 4, vem em lugar disparado, depois, você pode ficar entre, Power GT e o Rosso Corsa 2, e eu ainda gostei mais do Rosso Corsa 2, tá? Aí, depois tem o M9, é um pneu legal, e aí, o S22, tem gente que vai gostar mais do S22, tal, enfim, meu primeiro colocado, é o Rosso Corsa 4, beleza? Beleza. Filhos, daqui pra baixo, esquece a performance, tá? Esquece, 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 esquece o que você vê nos meus vídeos, tá? Aliás, aqui, já tomam certo cuidado, porque, é, tirando a Street Fighter, ou a moto que vem de série, os meus vídeos, eu sempre tô nessa linha aqui de cima, tá? Na pista eu tô nessa linha, e na estrada eu tô nessa linha. Então, o que que eu imagino? que é o normal, você vê no meu vídeo, você quer fazer igual, às vezes você vai errar, vai forçar mais na acelerada, não conhece a curva daquela freada, tal, não sei o que lá, não quer que saia do nada, aqui vai resolver seu problema, ele aceita muito erro. quando você vai vir pra cá, aceita bastante erro, dá pra você ter a performance também luxuosa, eu tô pra te falar que aqui tá quase ali, mas, eu preciso testar o pneu, tá? Aqui não dá, aqui, não dá pra você fazer o que eu faço, daqui pra baixo, não dá, beleza? Daqui pra baixo eu não indico nem 600 e nem 1000, apesar de ter todas as medidas aqui e tal, eu não indico nem 60 e nem 1000. Aliás, fazendo uma deda aqui, quem tá de 300 e 400 tem a opção de pista, o SC3, tá? Vai ter a opção de pista na Michelin, Power Cup Evo, que é o abaixo do Cup 2, mas na moto de vocês vai sobrar pneu, tá? Então você tem Super Corsa SC3, Power Cup Evo, eu não sei se tem o SP, acho que tem alguma coisa outra de SP, Mercedes-Benz não tem, o mínimo é o 160, aqui esquece, esses dois pra pista, aqui não tem nada pra vocês, tinha antigamente o Power RS, que eu até recomendava pra uma galera que me perguntava, eu não sei se o Power GT, eu sei que tem, mas eu não sei se tá disponível ainda, tá? O Rosso Corsa também eu vi que tem no site de Pirelli Gringo, mas eu não sei se tá disponível pra nós aqui de pequenininha, mas seria uma outra opção. Aí de pequenininha você tem disponível o Rosso 2, que vem nas motos, tem o M5, né? Eu vi que no Rosso 4 tem a medida 150, no Rosso 3 também, o Power 5 eu não lembro agora, tá? Mas enfim, então isso aqui é o seguinte, é pegada passeio turístico, pegada rolê com o Guarupa, passeio com a mulher, viajar, etc, etc e tal, não é pra fazer o que você viu fazendo, não é, não é, não é. E de preferência, se isso aqui fosse só medida de moto de pequena, seria melhor ainda, só pra moto pequena isso aqui, só pra moto pequena, e já era. Bom, vamos falar um pouquinho disso aqui, aí eu trouxe o S22 pra cá, tá? Que eu acho que ele tá mais aqui, mas só que, se eu trouxer ele pra cá, ele vira esse aqui, e esse aqui é a disputa máxima, tá? Mas, aí é muito, é muito, quem gosta, quem gosta, beleza? Mas, é, aqui vai ser disputa pau a pau, tá? Mas o S22, ele teria que estar aqui, beleza? Mas eu trouxe ele pra cá, confusão aí do Vato, não, é aí, com a opinião, minha opinião, mas tá, então, aqui ele vai ficar com esse aqui, mas ele tá aqui, então eu vou tirar ele daqui, beleza? Aí tem o S21, beleza? Deixa o S21 aí, esquece o S21, é, vamos falar disso aqui. Então, rosto 2, rosto 2, o que que você vê no rosto 2? é, Ninja 400, Z400, R3, você vai ver o M5, é, MT03, você vai ver o M5, na Duke, você vai ver o rosto 2, na nova Fraser 150, você vai ver o rosto 2, tá? Rosto 2, pra quem não sabe, eu vou dar um prazer aqui, ó, rosto 2, M5, prazer, é o mesmo pneu, são iguais, tá? Rosto 3, 07, prazer, são iguais, beleza? Tá? Prazer. Ah, eu não sei se eu pego o M5 ou o rosto 2, tanto faz, vê o preço aí e já era, tá, beleza, beleza? Beleza, tá, se ele vem já de série, em motos pequenas, você vai colocar numa grande, imagina, o pneu vem de série e moto pequena, vem de série, né, o que que você consegue aqui, vem de série, tirando as europeias, numa moto japa, super corsa, não vem, vem nas europeias, né, imagina, então, vem de série, nas japa, não vem qual é o que, série, então não dá pra colocar em seiscentas, né, filho, não dá pra colocar em mil e querer inventar, né, é igual os power out hold que eu já deixei aqui pra baixo, que aí, meu Deus do céu, tá, então não dá, beleza? então isso aqui é pra moto pequenas, pequenas, o rosto 4, power 5 e o 22, eu faço uma vista grossa aqui, pra seiscentas e mil, pra andar boneco, não é pra inventar, é pra andar boneco, aquela, é isso, tá, por exemplo, a Café Racer da Honda lá, a mileta, vem o power 5, é um pneu bacana, uma pegada normal, vai, diverte, ele faz, a transição legal, você sente, tem um bom grip, né, ele vai, na chuva, ele dá aquela, se é bom pra chuva, já falei, então, é isso aí, D214, esse pneu veio na ZX6, onde eu andei com o controle de tração ligado, e é isso aí, e eu não quero mais ele, tá, vem na minha 36, não quero, não quero, beleza? Não dá, aí tem o S21, ele é, não quero ele também, não quero, 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 você gosta, né filho? Não quero, vai perguntar, não quero, eu vou falar, não quero, bom, é, aí nós temos o Power 5, e o Rosso 4, beleza? Tem quem é a vontade aí, um, dois pneus, e aí, você, as coisas da Michelin vão pra Michelin, as coisas da Pirelli vai pra Pirelli, e aí já era, tá, é um pneu que, são dois pneus aí que, concorrem aí, eu faço um visto agora, se vocês se desmimam, se tocaram com o que eu falei, e já era, tá bom? Tá, beleza, é, eu não sei optar, porque eu, eu não usaria nenhum dos dois, simples assim, quer pegar a chuva, eu vou de carro, quer pegar a chuva, tô correndo, já gastei maior grana, tô disputando o campeonato, preciso correr, não é galera, não é pra, não é pra, você entendeu né filho, muito bem, tá, beleza, falei que era um vídeo com pneu minha, pneu minha é assim filho, tá bom? Então tá, então já sabe que o Osso 2M5 é igual, Osso 3M7 é igual, minha opinião de novo, beleza, tá, fica, fica assim, pra você não ficar xarope também, e, motos pequenas, motos pequenas, minha opinião também, beleza? E esse aqui é um pneu, que eu expliquei, eu fiz um vídeo falando dos Osso 2, que é aquele pneu de dois times, tá, eu vou colocar aqui embaixo, todos os vídeos que eu falei sobre esses pneus, é comparativo lá em cima, esse aqui, que é a pilotagem de dois times, é um pneu, é um vídeo antigo já, e já era, isso aqui, agora por exemplo, em moto pequena, quando a gente fala do Osso 2M5, Osso 3, se tiver o Osso 4M7 e tal, no Skate Power 5 não tem medida pequena, dá pra você fazer um cartódrominho, pneu é legal, vai legal, só que é aquilo, né, qual que é a diferença fantástica, disso pra isso, disso pra isso, disso pra isso, um pneu ele é assim, ó, esse é lateral do pneu, assim, e o outro pneu é assim, ó, caraco, aí eu falo, por isso que eu falo pra você, muito tempo eu já falo isso, não adianta aumentar medida, mude o composto, por quê? Você vai aumentar a medida, beleza, esse pneu ele não vai fazer mais, sempre com 140, que é um Corsa, que é um, um Power Cup 2, que é um Recitec, enfim, então não adianta, ela vai aumentar mais medida no rosto doido, vai ficar assim, aí você põe no seu Uno, tira da moto e põe no seu carro, e vai ficar melhor ainda, tá? Então, essa é a grande diferença, é o desenho do pneu, isso te permite inclinação, isso, um pneu desse aguenta muito mais temperatura no ombro do que isso aqui, esse é um pneu que já funciona bem frio, se ele já funciona bem frio, não vai funcionar bem quente, vai ficar mais duro ainda, vai ficar mais rígido, não dobra do jeito que tem que dobrar, e vai escapar sem falar nada, porque ele não aguenta, por isso que não pode ser em moto grande isso aqui pra performance, mas moto pequenininha até dá, só que ele vai limitar também até certo ponto, aí por isso que dá uma escaparada na pequenininha, você não sabe explicar o que aconteceu, você entendeu? Então é isso aqui, isso aqui é pra andar salaminho, não é pra inventar fazer isso aqui, beleza? Tá, então, beleza, linha de baixo, você é louco, filho, eu não quero falar, eu não vou falar, eu me nego a falar, não vou falar, eu não vou falar, cara, isso aqui é pra você andar no dia a dia, Sport Demon, pra você andar no dia, Polots Roads, eu já coloquei aqui, Polots Roads, 1, 2, 3, 4, 28, 226, Polots Roads, é pra andar na rua em linha reta, D2222, que esse aqui acho que vem da CBQ, meu dedo do céu, não dá, não, 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 não quero, não quero, não quero, então o Polots Street é pra motinho menor, é, CGzinho, Factor, caraca, acho que o Sport Demon também tem pra moto menor, aí se você botar, aí assim, isso aqui é um pneu, isso aqui é o Polots Street, Sport Demon, etc, não sei nem as medidas mais espelhadas aqui, mas isso aqui seria um super Corsa da CG, CG, quando eu peguei a do Belo Belo, veio com o Evorim, por exemplo, cara, dá pra fazer oito de macacão, dá, dá pra colocar jogo no chão, coloquei, então, por isso que eu falo, às vezes o cara pergunta, fala da moto pequena, se você colocar um Dragon City, se você colocar um Polots Street, se você colocar um, um, o, um, Sport Demon, se tiver, é, deixa eu ver se eu não tenho alguma coisa aqui, que eu fiz um, um guiarinho aqui, ah, esse aqui é o que eu tô com um feel free, mas ela é feel free na Citycom, e eu fiquei na dúvida do Citygrip, tá, aqui, na Citycom dá pra, dá pra, pneu sobra, esse feel free aí que eu tô usando, né, scooter, vai embora, aqui, é uma opção da dia a dia, então, se tiver 228 sucos, tá bom, porque ele vai escoar bem a água, vai funcionar no frio, vai funcionar no quente, tal, tal, a moto não tem força, cara, se colocar um Sport Demon, qualquer moto pequena, vai parecer um Super Corsa, se colocar um Polo Street, vai parecer um, um, um Power Cup 2, beleza? Então, por isso que nas motos pequenas, aí você pode entrar com as marcas que você não viu aqui, Vipal Tecnique, Kenda, Shankara, Ayogura, Augusto Fernandes, Durval Careca, todas essas marcas que tem aí, aí você pode colocar nas motos pequenas, vai que vai, que é moto, que é pneu barato, pneu pra você bater, pneu pra rodar, aí já era, e é isso aí, beleza? Então, pra quem não, ó, as motos pequenas aí, tá, a dica aí, eu quero nos Super Corsa da Mota pequena, Sport Demon ou Sport Street, beleza? E é isso, eu acho que é isso aí, bom, esse aqui é o meu ranking, de pneus que vocês pediram, com a minha opinião de cada um aqui, e acho que vocês, daqui vocês podem ter aí um norte do que vocês querem usar, e já era, maravilha filhos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, muito, é, acrescentador na sua vida, deixa um like, se inscreve no canal se não é inscrito, e tamo together, ao, total.